Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí jovens, como é que vocês estão? Eu espero que 100% e é o seguinte, tô bastante feliz de compartilhar com vocês mais novidades de The Day Before no vídeo de hoje, tá? A gente vai tratar ali assuntos relacionados a melhorias que o jogo vem recebendo, o novo trailer que eles publicaram também, certo? Vai ser bem bacana esse vídeo aqui hoje, tá? Mas antes da gente dar andamento nesse vídeo, eu peço encarecidamente que vocês não esquecem do like, tá galera? Infelizmente, tem muita visualização, isso é bom, mas infelizmente não tá tendo muito like, galera, tá? Tem muitos vídeos com muitas visualizações e poucos likes, o que que acontece? Isso afeta drasticamente o alcance do canal, tá? Tem muita gente que fala, nossa, esse canal tinha que ter pelo menos um milhão de inscritos, né, e tal E isso não acontece por causa disso, galera, muitos de vocês assistem e esquecem de dar o like Então estrala o tapão no like aí, pra dar aquela fortalecida e fazer o canal SPL Games crescer cada vez mais Então é o seguinte, ó, vamos assistir esse novo trailer, vamos conferir essas novidades A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? Do que que eles estão tratando, né, nesse novo trailer, o que que eles querem mostrar nesse novo trailer Acredito que muitos de vocês já vão entender bastante Mas a gente também vai conversar e vai tentar abordar isso de forma um pouco mais profunda Tanto pra aqueles que já conhecem The Day Before e pra aqueles que não conhecem e estão chegando agora, né Querem saber um pouco mais do jogo, beleza? Beleza? Então fica ligado aí no novo trailer e logo mais eu volto pra conversar com vocês Vamos conferir aqui Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Beleza, guys, a gente acabou de conferir o trailer aqui, certo? Um detalhe muito interessante, né, que eu já vejo de cara aqui é a melhoria visual que esse jogo teve É impressionante mesmo, de verdade, tá? A gente percebe que o jogo teve melhorias drásticas no que diz respeito aos gráficos A saturação do jogo que tá muito mais assim, as cores estão mais vívidas Os detalhes estão muito mais assim, aprimorados A gente viu um nível incrível de ray tracing, né Apesar de eles não terem abordado muito aqui no vídeo Acho que eles nem falaram sobre isso nesse vídeo É sobre o DLSS, o DLSS Milagros que a gente conhece da NVIDIA, né Uma tecnologia exclusiva, inclusive O DLSS ele vai tá aplicado nesse jogo aqui A gente vai ter melhorias muito boas no PC No PlayStation 5 e no Xbox Series X e no S também, tá? Tem uma parte aqui que a gente vê que os jogadores estão atirando em outros carros Isso aqui, galera, provavelmente outros players, tá? Bem semelhante a DayZ, o The Day Before Ele é um MMO de mundo aberto, né De sobrevivência numa América pós-apocalíptica Onde você vai ter que lidar não só com necessidades básicas de sobrevivência do nosso jogador Como também zumbis e outros players Uma coisa muito legal também que a gente percebe claramente aqui Aqui assim, comparado aos outros trailers Além dos detalhes visuais gráficos muito melhorados É a física do jogo, tá? Principalmente nessa hora aí Que o cara tá dando tiro de escopeta nos zumbis A gente vê que o impacto de bala ali nos zumbis Estão muito mais nítidos, né E condiz perfeitamente com a arma que você tá usando Nos trailers anteriores, a gente tinha ali Se você usasse uma pistola, uma K-47 ou uma escopeta Parece que não fazia muita diferença ali não, né E o zumbi não recebia esse tiro, né Assim, de forma clara no impacto do tiro, tá ligado? Se você tirasse no zumbi antes com tiro de 12 Parece que tava tirando com qualquer outro tipo de arma, né? E aqui parece que a física do jogo tá bem mais legal, né? Apesar de que nos trailers anteriores a física também tava bacana, né? A gente via ali o furgão, o furgão não, o jipe saindo da lama, né? A suspensão do carro, aquela coisa toda A mobilidade do personagem parece ter melhorado significativamente também, né? As bordas do jogo ali, o serrilhamento melhorou bastante Eu tô muito, muito animado de poder ter visto essas melhorias, tá? E uma coisa que me chamou muito, muito atenção nesse novo trailer aqui Além do visual gráfico, é esse impacto de bala Isso é muito bom, tá? Muito bom mesmo Apesar da gente ter visto, assim, eu falo do impacto de bala Dessa questão de física, a gente viu também essa questão A questão no primeiro trailer que eles já tinham sido anunciados, né? O cara joga uma granada ali dentro do mercado ali De uma loja de conveniência, parece E as frutas tudo voam Apesar das frutas voarem igual um isopor, elas voam Mas assim, dá pra perceber que os caras tão aprimorando Tão melhorando cada vez mais o jogo E é bastante bacana ver isso, tá? O ray tracing tá muito bonito A luminosidade do jogo melhorou bastante também A gente percebe ali também Que a jogabilidade do personagem Que diz respeito ao uso de armas ali O recói da arma, né? Todas essas coisas tem melhorado legal também, tá? E pra quem não conhece The Day Before, galera Pra quem nunca ouviu falar desse jogo Por incrível que pareça, né? Porque é um jogo muito repado pra 2022 Primeiramente vocês precisam entender que isso aqui é um mundo aberto, tá? É um MMO, é um jogo multiplayer Tá? Se você é um cara assim Ah, eu gosto de jogar sem... Sem tá jogando com outros players Provavelmente você talvez não vá gostar desse jogo aqui Mas assim, ó Eu acho que ele é muito promissor No que ele tá querendo trazer Ele é muito semelhante a TZ, né? A gente vai lidar ali com uma América pós-apocalíptica Onde você precisa sobreviver Tanto no que diz respeito As necessidades básicas do jogador Como sede, fome Climatização Você vai ter que se manter aquecido ali Até porque o jogo tem climas dinâmicos Não é só dia e noite Mas também tem neve Tem climatizações ensolaradas Chuva Pode despencar a temperatura corporal do personagem Então você tem que ficar bastante ligado nisso Tem inventário dinâmico no jogo Você vai ter que se administrar bem ali nos seus itens Pra você sair bem Tanto contra zumbis Como também com outros players Os nossos desafios vão ser ali Um tanto insanos, né? Porque Vamos supor que você tá trocando bala com outro player ali E os zumbis vão ouvir os tiros E vão vir ali, né? Pra causar Mais Obstáculos no meio desse Desse Poder de fogo De ambos as partes aí É o seguinte, galera Tô bastante animado, hein? O que eu vi aqui foi muito legal Tá? Quero compartilhar mais informações do jogo com vocês O jogo parece estar muito mais polido Muito mais fluido O que a gente pode ver nos próximos dias aí É uma parada realmente promissora Né? Não é qualquer jogo que eles mostraram no começo E Né? Eu pelo menos até agora Pelo menos nessas gameplays que eles mostraram agora Comparada com as anteriores Eu não vi Né? Um downgrade Não percebi nada disso Acho que tá bastante Assim Promissor O que eles tão querendo mostrar Tá? Então é isso Vamos esperar um pouco mais Certo? Mas eu tô muito animado O jogo vai chegar no dia 21 de junho de 2022 Pra Playstation 5 Pra PC Pra Xbox Series X Xbox Series S Tá? É Você vai poder ali personalizar suas armas Consumizar todas elas Os seus trajes Vai poder criar armas Melhores Vai se Se aventurar em um mundo aberto Assim Vasto E denso Por sinal A gente vê também nesse novo trailer Uma densidade muito bacana De luminosidade De sombreamento De vividez No mapa De muitas coisas acontecendo É bem legal Tá? Então é isso Guys Eu espero muito que vocês tenham gostado Fica ligado no canal Porque eu tô preparando muito O antes de comprar aqui no canal Com vários jogos 2022 Vai ser um ano Que a gente vai ter muito dessa lista Aqui no canal Tá? Antes de comprar com The Day Before Claramente vai ser feito aqui no canal Isso aqui é um jogo Isso aqui é um jogo que a gente tá esperando muito E é um jogo que Tem muita coisa pra gente fazer Criação de itens Criação de itens De cura De sobrevivência Até muita coisa legal E que provavelmente eles vão compartilhar Em breve também Fechou? Então fica esperto aí Tá? No canal Ativa o sininho de notificações Se não estiver ativo Confere aí no botão de se inscrever Se você já é inscrito Porque eu vou preparar um Antes de comprar esse jogo aqui Em breve com vocês Pra gente se aprofundar Assim De forma experte mesmo Nesse mundo hostil E bem promissor De The Day Before Um grande abraço Tudo de bom sempre Falou Falou Falou